Então galera, estou trazendo aqui mais um vídeo para vocês e no vídeo de hoje eu estou com um dezenano e eu vou mostrar para vocês ativando a rampa e o Smart Close. Mas antes de irmos para o vídeo, já peço que se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações para ficar por dentro sempre que postarmos um novo vídeo. E bora para o vídeo! Bom, o sol automático já está posicionado, os números já estão identificados. Você vê aqui no DIP1, ativa o DIP1, dá um comando, o portão vai abrir. Dá outro comando para ele fechar, para ele reconhecer o tamanho do portão. Ele já fez o Smart Close, mas ainda não fez a rampa. E agora ele ativou a rampa. Vou fechar mais uma vez, vou mostrar o que ele faz na rampa do fechamento e o Smart Close. Vocês viram que quando eu baixei o DIP1, ativei a rampa, ele automaticamente ativa o Smart Close. Eu não acho que seja viável desativar, mas se você quiser desativar o Smart Close e continuar com a rampa, você vem aqui no botão ajustes, pressiona ele 11 vezes, aguarda o LED ST piscar 11 vezes e o Smart Close será desativado. Mas, reitero, não acho que seja viável você desativar o Smart Close, até porque o Smart Close veio para zerar totalmente a folga no seu portão. Então, o Smart Close, deixe ele ativado. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir até aqui. Deixe aquele like. Se tiver alguma dúvida ou comentário, deixe aqui nos comentários que breve estaremos respondendo. E até o próximo vídeo.